Nesse vídeo eu trouxe para vocês uma pergunta que uma paciente me fez recentemente. Doutor, eu devo parar de usar lente de contato por causa da epidemia do coronavírus? E a resposta é não, você não precisa parar de usar lente de contato. A minha recomendação por questões de possibilidade de infecção pelo Covid é que a gente faça uso do óculos com preferência maior porque o óculos serve tanto de uma barreira mecânica para o vírus não cair no nosso olho, tanto para a gente não colocar a mão no olho sem querer e a gente não manipula o olho quando a gente coloca a lente de contato. Então eu acho que o óculos, eu já até demonstrei isso aqui para vocês no outro vídeo, essa é a minha opinião, o óculos é a melhor recomendação. Entretanto, para algumas pessoas essa não é a melhor opção porque a pessoa enxerga melhor com a lente de contato ou então porque o óculos dela está embaçando muito quando ela usa a máscara e ela não está se sentindo confortável de forma alguma de usar o óculos. Então, para essas pessoas eu não vejo motivo dela não usar a lente de contato, não existe uma proibição do uso da lente de contato. Mas as pessoas têm que lembrar dos hábitos de higiene correto e a limpeza da lente de contato para ser feita da forma correta e que a pessoa consiga tanto desinfetar a lente quanto limpar a lente e à medida que ela faça essa limpeza correta, ela consiga ficar livre da possibilidade da transmissão do vírus através dos olhos. O uso da lente de contato não pode trazer para a gente um risco de trazer a infecção para a pessoa. A visão da pessoa não pode ser ameaçada pelo uso da lente de contato. Mas desde que ela faça as medidas corretas de higienização e de limpeza da lente de contato com as soluções corretas, descartando a lente no prazo correto e limpando a caixinha da lente da forma correta, eu não vejo problema dela também continuar usando a lente de contato dela. Se você quiser avaliar essa possibilidade, a gente tem um texto no nosso blog que fala especificamente de 10 condutas que você pode tomar para manter o uso correto da sua lente de contato de forma segura. Eu convido você a ler esse texto no nosso blog.